Baren, eu estou sabendo que você está famoso, está cheio de seguidores Sim, sim, eu estou cheio de seguidores e ainda eles estão lá embaixo Eles estão me esperando falar com você Então vai lá falar com seus fãs Tá, eu estou indo, mas daqui a pouco eu volto falar com você, tchau Galera, hoje eu estou cheio de seguidores e os meus seguidores são as tartarugas Olha lá galera, olha lá, olha aqui ó Ó, opa Meus fãs estão aqui galera Ó, tem uma criancinha ali que também quer falar Hum, vamos, vamos Baren, 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 você é o super extra Baren Me dê uma autógrafa, por favor, por favor Sim, calma, calma pessoal, eu só vou dar o... Estou ficando sem ar Eu não vou dar autógrafo para quem está aí em cima de mim Façam fila, façam fila galera Olha isso galera, eu não estou conseguindo nem respirar Ah, meu Deus galera Tenham calma, tenham calma Meu Deus, olha o tamanho dessas tartarugas Deve ser as chefas Baren, me dê o seu autógrafo, por favor Meu Deus galera Então galera, vamos fazer uma experiência Atrair todos eles para a água e ver eles se perdendo Perdendo Então ó, vamos lá Me sigam gente, me sigam E galera, é muito importante Você deixar mais likes Se inscrever no canal Para eu ter mais vídeos como esse Então agora, vamos lá gente É para atravessar esse rio aqui Opa, vamos, 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 vamos pessoal Vamos Você não vai vir não Eita, eita Olha o... Parece pipoca galera O resto é porque foi embora Ó, tem outra ali Vem aqui Ah, que isso Virou Estourou igual pipoca galera Ó, mais uma aqui ó Essas aqui ó Vou ter que fazer de algum jeito Ó, venham cá Venham cá Aqui Ó, mais seguidores Esse trabalho do tamanho dos bebês galera Esse aqui ó Esse aqui é médio, pequeno e grande Nossa, olha ali ó Tome Eu não posso Eu não posso Galera Vocês estão muito Estão muito sem educação Como que eu vou dar autógrafo Hum